Muito se fala sobre o teto dos gastos, mas o que está por trás dessa discussão? A gente é contra o controle dos gastos públicos? Claro que não! Quando você vai fazer o controle sobre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, existe um setor que sempre está pagando a conta. E esse setor é a maioria da sociedade brasileira. O congelamento dos gastos sociais na área de saúde, educação, da assistência, coloca um desafio enorme. Num país com tantas desigualdades, essas políticas são fundamentais. Pergunte ao seu candidato e à sua candidata o que eles pensam sobre o teto dos gastos. Eles concordam com 20 anos de congelamento de investimentos sociais? Legenda por Sônia Ruberti